Gente, começando mais um vídeo de Far Cry 5 Apresentado por mim, ele é segundo, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like E que você se inscreva no canal Bom gente, vamos fazer esse posto avançado aqui Já peguei meu helicóptero aqui Agora é só ir nesse posto avançado Lembrando que se tiver fumaça no meio do caminho você para E checa, porque o posto avançado Tem uns edinetes cocôzinhos atrás de você, jovem Finalmente, um pouco de ação Pensei que tinha fumaça aqui O que será isso? Finalmente, um pouco de ação Tem uns edinetes cocôzinhos atrás de você, jovem Finalmente, um pouco de ação 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 Mais dois alarmes aqui Essa questão de ter uma razão para viver Realmente traz uma perspectiva diferente da vida e da morte Mais dois alarmes Ali, dois alarmes Dois alarmes Começando pelo alarmes Da esquerda Isso foi mais emocionante do que tinha planejado Vejo o problema logo em frente E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hora de atacar 10-4 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